Olá telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Conexão Legislativa e hoje eu vou bater um papo, ter uma conversa aqui com o secretário de Esportes e Turismo de Mariporã, aqui pertinho de São Paulo, 30 quilômetros aqui de São Paulo, e aí você tem na sequência Atibaia, você tem Bom Jesus, Os Perdões, Serra Negra, enfim, são cidades altamente turísticas. O secretário já vai aparecer aí no seu vídeo, é o Fernando Bradão, está aí ele. Secretário, tudo bem? Tudo bom, tranquilo, agradeço a oportunidade aí da Rede Alesp, da TV Alesp, da conexão legislativa, é um prazer trazer um pouco da nossa cidade de Mariporã aí para todos que acompanham a gente. Ah, isso é muito bom, né secretário, porque são cidades aí do interior maravilhosas, turísticas, enfim. Aí eu queria até que você falasse um pouco de Mariporã, ainda mais na situação que a gente está vivendo aí, né secretário, dessa pandemia que não acaba, eu já perdi até a conta, para mim, acho que são 10, 11 meses, 10 meses, mas para mim parece que são 10 anos que a gente está aí nessa quarentena, né? Mas enfim, é um vírus e a gente tem que se cuidar, tem que se proteger, não tem outro jeito, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de Mariporã, exatamente nessa situação que a gente está vivendo da pandemia, né secretário? Bom, primeiramente vou agradecer a oportunidade ao nosso prefeito eleito aqui, o Valide Ali Hamid, conhecido popularmente como Aladim, né? Pela oportunidade ao nosso vice-prefeito de Corrido. Então esse é só esfregar, né secretário? O Aladim é só esfregar a lâmpada, já... Mas não é assim, né? Se fosse assim, né secretário? Seria maravilhoso, né? Esfregava ali a lâmpada, estava tudo resolvido na cidade. Mas não é, a gente sabe... Exatamente. Continua. Tem muito trabalho, tem muito trabalho. E em nome dele agradecer toda a equipe dos secretários, né? Que estão formando um time aqui na cidade, a fim de realmente desenvolver o nosso município turístico de Mariporã. Mariporã, como você falou, está muito próximo da capital, né? Pela rodovia Fernandias, aqui é o primeiro município a estar aqui no eixo, né? Então, município com características de áreas em manancial, a gente tem diversas... Tem a represa Paiva Castro aqui, que é a caixa d'água de São Paulo, o sistema cantareiro de abastecimento. Temos aqui dentro do município grande parte da floresta, a maior floresta urbana do mundo, que é a Serra da Cantareira, né? E não é diferente de todo outro lugar do Brasil, realmente a dificuldade que a gente vem passando devido à pandemia, né? O ano de 2020 foi um ano atípico para todos nós, e a gente vem sofrendo ainda muito com a questão aqui empresarial, né? É uma cidade que tem mais de 40 espaços para casamento no campo, é uma cidade que tem o ecoturismo também, com uma linha de atuação, né? Muitos esportes realizados aqui na represa, na pedreira do Díbio, com a questão do céu escalada, canoagem, mountain bike. Então, tem sido realmente um ano muito difícil, na questão do turismo religioso também, a cidade que tem aqui o nosso centro de testemunho de Jeová da Muita Latina, as grandes igrejas dos Arautos do Evangelho, ou seja, todas essas atividades comprometidas, né? E a gente não vê a hora, realmente, dessa vacina estar aí, sendo aplicada na população, para a gente voltar à nossa realidade, e trabalhar muito para desenvolver a nossa região, o circuito turístico entre serras e águas. Como você disse, nossa cidade é uma cidade turística, e que compõe o circuito, junto com Atibaia, Bragança Paulista, Piracaya, Joanópolis, Pedra Bela, entre outras aqui da nossa região. Ah, que bom. É o que todo mundo espera, né? Não só a Mairi Porã, mas todo mundo, o mundo inteiro, praticamente, não tenha dúvidas, sair dessa situação toda, desse vírus, que afeta o mundo inteiro. Mas outra coisa, você foi eleito vereador, né? Você está licenciado já, mas tão rápido, né? Foi eleito agora vereador, já se licenciou para uma secretaria, para a Secretaria de Esporte e Turismo? É, então, é assim, eu tenho, eu sou atual, devo passar agora, em breve, eu estou presidente municipal do, presidente do Conselho Municipal de Turismo, do Concur local, eu tenho uma vida de 23 anos, atuando aqui, como militante mesmo, da área de turismo, né? Voltado a uma série de segmentos que a gente tem aqui na cidade. Nessa minha segunda eleição que eu participei, eu tive a graça de ser eleito, a gente agradece a todos os eleitores, a toda a população, né? Que valorizou o trabalho que a gente já vem fazendo aqui há algum tempo. E eu tive o prazer de ser eleito, e logo na sequência, tive um convite, que para quem é militante, para quem gosta de realizar, é meio que recusável, né? Então, o prefeito, realmente, na última semana do ano, disponibilizou a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, na qual eu aceitei esse desafio. A gente tem aqui, realmente, que acredita que pelo Executivo, a gente pode estar fazendo muito mais, né? Então, eu, na semana passada, já na primeira semana, me licenciei do cargo de vereador eleito, assumiu o nosso suplente, e eu estou, então, desde sexta-feira, como secretário da pasta, onde a gente espera, realmente, fazer um belo trabalho para toda a população de Maripurã, na qual a gente acredita que o esporte e o turismo possam, realmente, dar mais qualidade de vida aos nossos moradores, né? Que acreditam no trabalho dessa gestão que veio para desenvolver a cidade, uma gestão nova, com pessoas novas. Então, é isso. Eu deixei de ser vereador, mas a gente está aqui para trabalhar pela população muito mais ainda, com essa caneta de executivo aqui, como secretário. É, mas a questão é que essa pandemia também, não ajuda, né, secretário? Impede muita coisa de ser feita, né? Até porque é turismo, né? Turismo é complicado, né? Nessa situação de um vírus. É, a gente teve fases piores, né? Vamos dizer assim, no começo da pandemia, não tenha dúvida. Hoje a gente está aqui na fase amarela, que para alguns estabelecimentos permite, desde que respeite o protocolo sanitário estadual, o funcionamento, né? É claro que a gente teve dentro, por exemplo, um segmento de bifes e cháfras especializados em casamento no campo, todo um ano de agendamento de cerimônias e casamentos de festas perdido. E pessoas que estavam em... Eu imagino. Exatamente. É isso que eu falo, né? Essa complicação toda, porque você acaba perdendo tudo isso, né? Na questão, um ano, quer dizer, um ano de trabalho perdido, né? Por causa dessa... Na verdade, acabam sendo dois. Acabam sendo dois, né? Porque as pessoas que agendaram fazer tratamentos no ano passado vão acabar sendo... Vão ser realizados esse ano. E como ainda a gente está em uma fase... Ninguém sabe como é que vai ficar, né, secretário? Esse ano, então, aí fica mais complicado ainda. Você não tem uma definição. Exato. Nem da vacina ainda. e não sabe... Eu já ouvi, inclusive, que em um ano não vai estar todo mundo vacinado. Ou seja... Exatamente. Eu estou falando de 2021. Correto. A gente iniciou... Então, para uma cidade turística como o Mairi Porã, complica muito, né? É, porque assim, que nem hoje pela manhã, já iniciamos um projeto de fazer um planejamento, né, pelo menos aí os primeiros 100 dias de governo, algumas ações, que muitas delas dependem totalmente da fase que a gente estará na questão do protocolo estadual, né? Quando a gente fala de turismo e eventos que a gente teria que estar aí já planejando toda a estrutura, fica complicado, né? Porque a gente não sabe se pode ou não estar realizando. Então, assim, o nosso segmento de turismo, né, e agora a gente tem aqui a missão também de estar proporcionando à população um esporte de qualidade, um esporte para que todos participem, coletivo ou individuais, é difícil, né? Porque a gente espera que em breve realmente sejam todos vacinados, né? Para que possa voltar ao normal as atividades. E assim, as aulas, eu não sei se vão ou não voltar, como o Estado quer, dia 1º de fevereiro, né? Então, assim, a gente está meio que esperando muita coisa para poder colocar em prática as atividades. Então, para nós que temos que trabalhar com planejamento, tudo muito mais difícil agora esse período que a gente está vivendo. Realmente, Sérgio, não é fácil a gente planejar algo que a gente não sabe se vai poder existir, né? Então, é complicado. E a parte cultural também, né? Porque você é responsável também pela parte cultural da cidade, né, secretário? Sim. É uma secretaria que envolve esporte, cultura e turismo, né? Dentro da cultura, eu devo ter um secretário ali junto para nos realmente dar um reforço na equipe, né? A gente já tem pensado até na questão esportiva alguns eventos como zumba, dança através de live para que os munícipes possam fazer em casa as atividades e a gente possa usar a tecnologia ao nosso favor nesse período para também não deixar de fazer alguma coisa, né? Então, é um momento ainda de adaptação por mais que a gente já passou o ano de 2020 quase que todo nessa adaptação, né? E a gente pretende também implantar aqui na nossa cidade esse tipo de atividade para não deixar de fazer nada, né? Realmente é complicado, né? Os restaurantes, temos diversos tipos de culinários aqui, restaurantes na Serra da Cantareira, restaurantes no centro da cidade, restaurantes em regiões com divisa com Guarulhos, que estão funcionando, né? Respeitando tudo a questão do 40% de capacidade, distanciamento, álcool em gel, máscara, mas não é o volume que consegue realmente o empresário sobreviver de uma forma normal, né? E paga aluguel, então, nem se fala. Realmente é bem complicado esse momento do volume, né? De trabalhar normalmente. Quanto é... Acho que são... Se eu tenho aqui informações, são 14 cidades, é isso que... faz parte aí do circuito? Entre serras, né? Vamos dizer assim, serras e águas aí, Mariporano, é isso? É uma região turística, né? Reconhecida pelo Ministério do Turismo, já conhecida como as ARTs, né? E o Estado de São Paulo reconhece como circuitos. Então, tanto um quanto o outro está correto de falar, né? E Mariporano faz parte, sim, do circuito turístico. Mas Mariporano já está caminhando aí, secretário, para uma instância turística? Mariporano, Sérgio, já é uma MIT, pode se dizer isso já. Já é uma cidade município de interesse turístico. A gente fez uma liçãozinha de casa aqui, todo o nosso grupo do Conselho e Municipal de Turismo, a gente é uma das primeiras cidades a estar chancelada como MIT. Isso nos qualificou como 140 cidades MIT, nos dando a condição... mas para ela alcançar uma instância, para ela passar a instância turística, né? Então, instância turística hoje, a gente precisa fazer aqui uma série de ações e a gente está aguardando a Secretaria Estadual de Turismo a fazer o ranqueamento. Hoje, não é mais um apatrinhamento, vamos dizer assim, político, aonde transformou no passado as 90 cidades, 70 e pouco cidades do Estado como instâncias. Hoje é uma questão técnica. Então, para a gente se tornar a instância, Mariporã precisa estar ranqueado entre as 140 cidades MIT, entre os quatro primeiros lugares. Então, em 2017, foi criada uma lei da Premitur, aonde, né, reza isso na lei estadual, que as quatro primeiras cidades que estiverem fazendo a liçãozinha de casa e todo o trabalho... A liçãozinha de casa é ótima, né? É, a liçãozinha de casa é ótima. Mas são 140, então, cidades como que são... São MIT. São MIT, o município de interesse turístico. Mas para virar instância, não tem mais aquela coisa, né, vamos dizer, política, né, tudo. Tem que fazer essa lição de casa para poder... Ah, tá. Exatamente. Agora é uma questão técnica, né, e a gente aguarda ansiosamente, desde 2019, para que o Estado faça esse ranqueamento. E uma vez que tiver esse ranqueamento e a gente estiver entre os quatro primeiros, o Estado vai reconhecer a cidade de Maricorã, esses quatro primeiros, como instância turística, nos dando condição de passar de um patamar de uso de recurso público do Estado de 600 mil até 5, 6 milhões de reais desde que a gente apresente projetos. Não são recursos que vêm para nós. Eles ficam disponíveis para uso desde que a gente apresente projetos para usar esse recurso, né. Então, é uma grande, é um grande desafio nosso aqui, como Secretaria, estar atuante e fazendo tudo que a gente tem como MIT. Então, Maricorã realmente tem sido um dos municípios do Estado a fazer exatamente esses projetos e tem utilizado verbas do MIT para melhorar aqui o nosso espaço. Então, em breve, aqui em 2021, a gente estará instalando agora, entre fevereiro e março, a nova sinalização turística da cidade, né. Isso foi um projeto MIT de 2019, que só agora a gente está podendo estar instalando e implantando esse projeto e outros diversos projetos, como a instalação de um pier na represa, para um passeio de xalana na nossa represa Paiva Castro, a melhoria de um atrativo turístico chamado Cruzeiro. Ou seja, a gente espera ansiosamente esse ranqueamento para poder sonhar nesse total objetivo nosso de Maricorã ser instante sobre isso. Quantos habitantes tem em Maricorã, secretário? Maricorã hoje conta com 103 mil habitantes, Sérgio. 103 mil? Isso. É uma cidade com diversas estradas, né, a gente tem 15 corredores hoje turísticos que serão implantados nessa sinalização, com diversos tipos e diversos segmentos turísticos aqui para explorar. E o que atrai mais, assim, Maricorã? A gente tem, assim, a questão do turismo de contemplação, né, diversos locais muito lindos, Maricorã conta com mais de 20 cachoeiras, o turismo religioso devido a ter o salão, o maior salão de testemunhas de Jeová na América Latina em Maricorã, um espaço para 10 mil pessoas simultâneas estarem lá. A gente tem os arautos do Evangelho na Serra da Cantareira também, com algumas missas aos sábados e domingos abertas aos turistas. A gente tem Maricorã reconhecida nacionalmente como a cidade do casamento e do campo, são mais de 60 espaços desde a classe C, B, A e A aqui na cidade de Maricorã e a gente tem o ecoturismo, né, o esporte de aventura também é muito forte na cidade. Então, a gente tem vindo fazendo um trabalho na questão do mountain bike, a bike também, a bicicleta, a gente tem diversas trilhas, a gente tem tido campeonatos a nível nacional aqui em Maricorã já há três, quatro anos, o rapel, a escalada, a canoagem na represa, Maricorã também tem um projeto de navega em São Paulo, que é um projeto de incentivo à canoagem e à bela. Então, Maricorã, na verdade, como a capital de São Paulo, sempre falo isso em uma reunião aí, que é uma cidade com diversidade na questão dos segmentos turísticos, né, a gente não tem uma identidade ainda muito forte que a gente estaria menosprezando uma delas. Então, a gente tem realmente vários segmentos fortes na cidade, inclusive, aproveitando até uma oportunidade de dizer uma coisa nova, que em 2000, agora, em 2019, 2020, Maricorã se tornou para o Estado uma APL. APL é um arranjo produtivo local. APL, é isso? APL. Arranjo produtivo local. A gente provou para o Estado que a cidade de Maricorã tem uma concentração de empresas que realizam eventos na natureza. Pela nossa cidade, hoje, ser 80% de área de manancial. Então, um exemplo prático para você entender como o Imitinga é uma APL de bordados, como o Franca é uma APL de calçados. Maricorã provou para o Estado, isso abre uma linha de crédito específica para esse segmento. Maricorã é a primeira APL do Estado na questão de eventos. Então, a gente está bem recente com essa chancela e nesse governo a gente vai trabalhar muito em cima disso. Mostrar para o Estado que realmente Maricorã será a cidade dos eventos. e aí dos mais variados eventos esportivos, religiosos e entre outros. É, aqui você está falando de Franca, citou algumas cidades que são cidades que tem dentro da sua economia, vamos dizer assim, inclusive tradicionais, que é Franca, já é a cidade dos calçados, enfim. Então, essa APL que você está falando em Maricorã seria para eventos, Exatamente. A economia de Maricorã, é isso? É isso, exatamente. Até a pioneira do Estado. A gente é pioneira do Estado como uma APL na questão, vamos dizer assim, de prestação de serviços, que são os eventos. A prestação de serviços, agora entendi. Exatamente. A APL que você está falando de Maricorã é em relação à prestação de serviços, não é isso? A área de eventos, entendeu? Entendi. iniciou um trabalho bem agora recente para fortalecer essa marca de que o município turístico de Maricorã é uma APL eventos e a gente pretende trabalhar muito em questão do marco em cima disso também. É uma cidade MIT e é uma cidade APL na qual a gente vai juntar as forças e fazer um trabalho de divulgação nas feiras de São Paulo, a nível das feiras de turismo que a gente sempre acompanhou aí em parteria com a Secretaria de Estado. Agora, como é que você tem visto, secretário? Nós tivemos aí praticamente duas semanas intensas aí de festa. Seria, digo assim, Natal, Ano Novo, enfim. Em termos de turismo, as pessoas têm frequentado Mariporã, têm ido, têm procurado turismo aí mesmo dentro dessa pandemia que a gente está vivendo, tendo que ficar em casa, se cuidando, se protegendo. como é que está isso? Desde, na verdade, do meio da pandemia, de julho para cá, algumas chacras realmente passaram a ser o espaço de alguns moradores da capital que vieram para cá, se era para ficar de repente presos em apartamentos, algumas famílias acabaram optando de estar aqui próximo à natureza e vieram exatamente para cá, onde pelo menos tinham a condição de fazer um passeio em torno da chacra, que são espaços ao ar livre. Então, acabou aquecendo esse segmento. E no final do ano teve alguns locais também que, todo o aparato aqui da GCM e da prefeitura, teve que ter exatamente intervenções. Infelizmente, alguns locais não recebem. aglomerações, por exemplo, em represas, no caso. Sim, sim. Está tendo... Ah, está isso. Exato. Mas está tendo controle aí, Mariporã, com isso, devido à situação que a gente está vivendo, secretário? Então, essa gestão que está desde a semana passada, realmente já fizeram várias ações nesse último final de semana, consequentemente, alguns vítios de eventos de festas acabaram sendo penalizados pela questão não só da aglomeração, mas pela questão da perturbação do barulho, a questão das pessoas que alugam chaves em espaços pequenos e acabam deixando o carro e aí os moradores não conseguem chegar. Então, a gente tem feito um trabalho, por mais que a gente está aí 10 dias no governo, bem efetivo para poder coibir essas ações na cidade. Então, é um trabalho que está realmente sendo feito porque a gente tem essa preocupação de aglomerações indevidas. A gente tem um ponto turístico aqui conhecido como Círculo do Ibridado, que é feito um trabalho mais efetivo de um acompanhamento da GCM e ficar full-time nesses locais. É um mirante que a cidade tem a 1.167 metros de altitude, a gente consegue ter uma visão ampla, conhecida como um dos locais mais bonitos da questão do nascer do sol aqui próximo da capital. Então, a gente começou a ter um trabalho mais efetivo para controlar o que o paulistano e as cidades vizinhas, as pessoas, não aguentam ficar muito tempo em casa e acabaram vindo nos visitando aqui. A gente tem apertado o cerco para poder coibir esse tipo de ação aqui na nossa cidade. Isso a gente é fato, né, secretário? Ninguém aguenta mais ficar preso em casa. Ninguém. Tem que ficar porque não tem jeito. Mas ninguém está aguentando mais. Isso é fato. Agora, não pode também correr riscos, né, secretário? De infecção, de se infectar com esse coronavírus, enfim. Mas, realmente, o desespero já está tomando conta das pessoas. Isso mostra, a televisão mostra o tempo todo nos noticiários, as aglomerações, você vê aí, em praias, no Rio de Janeiro, no Nordeste, enfim, festas, porque ninguém realmente está aguentando mais. Mas precisa. Isso precisa ser feito. As pessoas precisam ter consciência de que isso não é uma brincadeira. Você não pode brincar, não pode, não é? Então, é complicado. Agora, outra coisa, eu soube que você, esportista também, o teu lance mais é o esporte radical. O que eu quero saber? Você continua praticando aí o esporte radical? Sei que tua praia é essa, né? E queria que você falasse rapidinho também dos eventos de esportes aí que a cidade recebe, Maripurã recebe. A cidade de Maripurã já é a palco para diversas modalidades de ecoturismo, de esportes da aventura, como o encontro brasileiro de High Line, são aquelas fitas que atravessam de um lado para o outro no caso da Cabeleira do Digo, escalada, rapel, a gente tem a parte das trilhas, né? Recebemos o ano passado o MTB Festival, o principal evento de mountain bike, onde a gente teve aqui o campeão mundial hoje brasileiro, pela primeira vez o Brasil tem o campeão mundial de mountain bike, que é o Henrique Avancini, temos diversas de 5 a 8 etapas e corridas de montanha, corrida a pé, pelas nossas diversas trilhas que a cidade proporciona, uma das principais pistas de mountain bike que dá um rio, que é a queda em barranco, que é a pista da Saracura, né? A cidade realmente é recheada de locais para a prática, em duros de moto, né? A questão do off-road na cantareira, gaiolas, jipes, trolhas, uma série de atividades realmente de esporte radical acontecem aqui, né? Esse ano, a gente apresenta já daqui a um dos dias esse calendário esportivo, né? A gente deve ter esse ano também, como no ano passado, um campeonato latino-americano de wakeboard, aproveitando a questão do nosso turismo náutico, a gente tem aqui uma empresa, né? Então, assim, vem realmente reforçando todo esse trabalho que ao longo dos anos a gente iniciou, Mariporã como um destino realmente de aventura mais próximo da capital, né? A gente tem dentro da região aqui Socorro, que também tem a questão da acessibilidade, mas também tem um esporte também bem forte, mas Mariporã tem sido grande, grande cenário dos principais eventos de esporte de aventura a nível Brasil, né? Então, com certeza, assim que essa fase passar, a gente vai estar retomando aí os eventos, né? Eu hoje pratico, na verdade... Mas, secretário, pode falar, tá, eu queria saber disso, você pratica hoje o quê? Eu tenho praticado um mountain bike, né? Diversas trilhas, os conceitos que a gente tem por aqui, e ver como um futebolzinho também, com a família, né? Porque o futebol também, a aglomeração, tem sido permitida a liga jogar nos times da cidade aí. É, mas aí, no caso, esses tipos de eventos, né? Como mountain bike, né? Os campeonatos de motocross, vamos falar, estou falando no geral, isso exige público, né? Geralmente, tem muita gente, e isso está proibido, né, secretário? Mesmo assim, algumas cidades, ou alguns lugares, têm feito esses eventos, mas sem público, né? Isso tem acontecido aí, Maripa Oral, ou não? A gente teve dois eventos o ano passado, um de renome até nacional, que era uma estrutura que era pra ser em junho, julho, acabou sendo em outubro, que é o MTB Festival, é um evento de mountain bike nacional, campeonato brasileiro de XCO, de XCC, que são as modalidades mountain bike, é onde eu há pouco falei da presença dos campeões, campeãs brasileiras aqui em nossa cidade, que no ano de 2019, foi um evento aberto ao público, com shows, com titãs, ou seja, a cidade ganhou também, ao trazer um evento de magnitude nacional, a população pôde acompanhar de perto, diferente de 2020, né, já estava no calendário da UCI, que é, vamos dizer, a FIFA do mountain bike, já estava lá, o evento totalmente fechado, onde só o staff e atletas é que participaram do evento, né, a gente teve o prazer de ter uma TV, canal aberto, televisionando pela primeira vez um campeonato de mountain bike, então, assim, as pessoas conseguiram também acompanhar um pouco desse evento, né, onde foi atendido todos os protocolos exigidos pela vigilância sanitária para poder o cubê, né, tivemos também um outro evento dentro da Serra da Cantareira, também de bike, na questão do downhill, aonde só pôde o atleta, normalmente os atletas largavam meio de próximos e aí foi adequado a cada três minutos, e assim, os organizadores têm se adaptando, né, uma forma nova de fazer, por exemplo, o pódio, não existe mais o pódio no final da competição, aonde aglomerava e entregava a premiação, o pódio tem sido virtual, então, se ocorreu, você vai para casa e depois de um tempo você vai saber a sua qualificação, aonde você ganhou ou não, a classificação, né, a classificação, primeiro, segundo, terceiro, naquela coisa, exatamente, e aí vai receber lá pelo e-mail, pelo Facebook, uma fotinha de você no pódio online, é horrível, é horrível, secretário, é ruim demais, porque o bom é o momento, é a sensação, né, é o prazer, é aquela coisa, a vibração de você receber, né, a taça de primeiro lugar, segundo e terceiro, enfim, isso não tem preço, né, mas infelizmente a gente não pode mais, né, a família junto, né, poder estar junto, para poder incentivar os atletas, são coisas muito legais a gente morrer, e agora, a gente realmente está numa nova época, não tem jeito, por enquanto, não tem jeito. Secretário, a gente chegou ao final do programa aqui, eu queria muito agradecer, a gente tem que rezar e torcer, né, secretário, para que isso acabe o mais rápido possível, né, a gente chegue aí com as vacinas, né, para acabar com essa pandemia, a gente vai torcer muito para isso, essa é a grande verdade, e Deus está com a gente, tem que ter muita fé, né, com certeza, eu queria agradecer a tua participação no programa da Conexão Legislativa, e deixo aí, rapidinho, as suas considerações, secretário. Bom, agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que nós aqui da cidade turística de Mariporã, estamos de, em breve, de portas abertas para receber todos, né, os amantes da natureza, os amantes do esporte, uma cidade que tem exatamente esse potencial turístico aqui, pertinho da capital, você vem para Mariporã, Mariporã, sem perceber, você já está aqui em nossa cidade turística, e é um prazer ter aí a Conexão Legislativa, a TV Alespe, como um parceiro da nossa administração, a administração nova do prefeito Aladim, tá bom? Obrigado pela oportunidade, um grande abraço, Sérgio, um grande abraço, conhecê-los aí. Obrigado, secretário, obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Esse foi mais um Conexão Legislativa, eu espero vocês, então, olha, no próximo programa, tá? Até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí